A declaração do Santo Padre aconteceu durante encontro com representantes e delegados de movimentos populares em Santa Cruz. O Papa Francisco disse que reconhecia que o atual sistema impôs a lógica dos ganhos a qualquer custo, sem pensar na exclusão social ou na destruição da natureza. Para o chefe da Igreja Católica, é necessária uma mudança real, uma mudança nas estruturas. O primeiro Papa Latino-Americano da história aproveitou a ocasião para pedir perdão. Quero dizer a todos, quero ser claro como foi João Paulo II, peço humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria Igreja, mas pelos crimes contra os povos originais durante a chamada Conquista da América. As declarações do Papa Francisco coincidiram com o protesto de indígenas da Amazônia Boliviana. Eles reclamavam do projeto para a construção de uma estrada. É uma estrada que vai partir um parque nacional e também um território indígena. Não apoiamos por isso. Se fizerem esta estrada, nosso povo vai morrer, nossas crianças vão morrer e nossas vidas estarão acabadas. A natureza vai morrer. Os manifestantes indígenas temem, dentre vários pontos, que a abertura da estrada ajude os produtores de coca a invadir seu território. Eles acusam ainda o governo de Evo Morales de ter um discurso voltado para o exterior, mas que na Bolívia acaba danificando reservas florestais. Legenda Adriana Zanotto